Na Expoimpe e demais feiras da região tocantina sempre são realizados cursos, palestras e capacitações para todos os produtores, ligados às cadeias que vêm sendo incentivadas na região. Entre elas estão a do leite e seus derivados. Mais uma vez, a Expoimpe oferece essa oportunidade aos criadores, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, Sagrama, e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a AGED. É, sim, para quem quer aprender, até para as pessoas que já sabem, fazender, saber praticamente o rumo de como é a inseminação e tal, como tem alguns aqui que já mexem nesse ramo. O engenheiro agrônomo, que lida diariamente com os produtores rurais, nos explicou como funciona o programa de incentivo ao produtor. Além dele entrar com a parte técnica, ele entra com a parte do gerenciamento da propriedade, tá certo? Aqui atualmente a gente já está trabalhando na região tocantina com três cadeias, né? É carne, couro, leite e horticultura. Bom, e além disso, aqui em Peratriz também serão disponibilizados equipamentos aos produtores. Entre eles estão os kits de irrigação, ordenhadeiras mecanizadas e tanques de leite como este, com capacidade de até 2 mil litros. O subsecretário da Sagrama disse que alguns dos cursos são específicos para os produtores já cadastrados no programa Mais Produção, mas outros cursos estão abertos a todos os produtores. Existem várias palestras de sanidade equínea que nós vamos ter, que vai ser dado pela AGED, outros cursos dados pela GERP, pelo SENAR, várias palestras durante todo o período, e que qualquer produtor, qualquer pessoa tem acesso, é só chegar e participar. As palestras e oficinas ocorrem durante toda a semana na Expoimpe, e o produtor que se interessar deve procurar o estande da Aça Grima no Parque Lourenço Vieira da Silva, durante a Expoimpe. E aí E aí